Sejam bem-vindos à sessão da tarde desta conferência. Depois de uma sessão pré-almoço muito animada, os batimentos cardíacos vão estar provavelmente mais regulares na sessão da tarde, que é uma boa notícia para mim, que tenho alguns problemas em manter-me mais calma. Mas quero dar-vos então as boas-vindas e começar por apresentar o painel desta tarde, sendo que depois daremos a palavra à Sabrina, que vai falar um pouco sobre a sua experiência. Começam então, se calhar já pelo meu lado direito, quebrando a regra das mulheres, das senhoras serem apresentadas primeiro, o Lucas Chufar, ele é cofundador do movimento Zero Macho. Depois temos a Dália Rodrigues, ela é diretora técnica do Ninho. Depois temos ainda a Sabrina Valish, ela vem da Austrália e vai dar o seu testemunho. Depois vamos ainda escutar a Ana Zobnin, ela vem da Rede Europeia das Mulheres Migrantes. E vamos ainda poder ouvir a Aline Rossi, da Assembleia Feminista de Lisboa e blogger. Por isso, muito boa tarde a todos. Vamos então pedir a Sabrina, would you like to tell us a little bit about yourself and about what you do regarding this abolitionist movement that we are experiencing now? OK. Yeah, I joined the abolitionist movement two years ago, a bit by accident. I was going to the world's oldest oppression conference in Melbourne and 15 minutes before I arrived, I was on the train, I got a text message saying, one of our speakers is pulled out, can you speak? And I was like, oh, all right then, yeah, why not? And it was the first time I'd ever spoken. I didn't really know what to expect because I had come from the opposite side. I'd worked for the New Zealand Prostitutes Collective on and off over 20 years. And I knew that people in that audience knew that because I'd been very upfront about it. And I met Rachel Moran and Julie Bindle there and that's sort of what kick-started my activism and abolition. I'd like to invite you now to take the podium so you can tell us in more detail what your experience was. Is that OK? Thank you. Hi. So I'll just give you a very brief intro of who I am. So I was born in Australia, raised in New Zealand. And Australians and New Zealanders have living and working rights in each other's countries. So it's not a very uncommon thing to hear us talking about living in both Australia and New Zealand. But in New Zealand, when I started working in prostitution, it was under prohibition. But the men, the buyers of sex, were not criminalised. The women were criminalised and brothels were criminalised. And it changed into full decriminalisation, which is different to partial decriminalisation, in 2003. And full decriminalisation means across the board, every single aspect of prostitution is neither legal nor illegal. It falls through the cracks. However, businesses get registered, which means that is a legal business. So your pimps, if they run a brothel, become legal entities and legal businessmen. I also worked over in Sydney, in Australia. And that was under partial decriminalisation. Since 1979, they passed that. And that has a legal and an illegal sector because partial decriminalisation doesn't cover the streets. So if you work in the streets, then you're working in the illegal sector. And I had a short stint of working in Queensland where it's under legalisation. And again, it's a partial legalisation. The streets are still illegal. So that gives you a bit of an idea of the different models that I've worked under. So I'll just go through that. Again, it's prohibition, full decriminalisation, partial decriminalisation, partial decriminalisation and partial legalisation are the models I've personally experienced. Now, what I've discovered, every time I come over to this side of the world, people seem to be under some weird impression that New Zealand is prostitution paradise. And that's false. And the arguments I hear for full decriminalisation over here are what we were talking about 25 years ago. A quarter of a century ago, we were saying what people are saying over here. And since having passed full decriminalisation, a lot of those arguments have been debunked. So what I want to do is take you through that. And so hopefully you'll hear some of the myths that are circulating around and how that's not actually true. So I'm going to first take you into the lounge room of a brothel, what it looks like in New Zealand. So this is just the lounge area, not actual prostitution. It's the bit before that happens. So in the lounge room, you'll see anywhere between 10 and 25 women dressed in lingerie and six-inch high heels. And sometimes it might be a very skimpy dress. It depends on the place. There's a few different dress codes. And these six-inch high heels are the type that you see in strippers wearing. And that is mandatory. It's not something that the women are choosing to wear. You know that if you walk into that environment, there's a dress code. You must stick to the dress code. The men come in, they're fully clothed. So they'll be wearing jeans and a t-shirt or a business suit or however they like to dress. Now the heating for the lounge room is set for the fully clothed men. So this means that the women for 12 to 17 hour shifts, that's how long a shift in New Zealand goes for, are in an environment that is too cold for what you're wearing. So you're constantly having to walk around to keep warm. But you're wearing six-inch heels. That makes your feet really sore. So you've got to constantly sit down to give your feet a rest. So you're going between too cold to in pain, too cold, in pain for up to 17 hours. And that's actually the good bit. It gets worse from here on in. So the men I've never seen once in any place that I've ever worked in New Zealand, and I worked in a lot of different places. I've never seen any of them be reprimanded for their behaviour. So they come in, they start shouting out vulgarities. And when I mean, when I say vulgarities, I mean, you know, which one of you sees, I think you can imagine what word goes in there, ends in NTS, would like to suck my, you can fill in the blank there. I've heard that shouted out, and the receptionist not even pay any attention to it. I have seen men urinating on plants in the lounge room, on the girls. I've seen them abuse the girls. I've seen them abuse the receptionist. And not once have I seen a man get kicked out. So this is the so-called great empowerment of the full decriminalisation model. And they also do another thing. They talk to each other. And they talk about the women in the room. And it's often very disparagingly. So it'll be, oh, that one's too old. Is her daughter available? That one's too fat. She's got weight issues. And they're talking about the woman in front of them. So if you can imagine 17 hours of being put down over and over and over. And this is just the lounge room. We haven't even got into the sex bit yet. And in New Zealand, it's understood as just a job like any other. So let's just take this scenario, put it into a job like any other. If you had, say, a banker who wasn't doing very well at their job, do you think any psychologist would say, oh, I know. I've got the great cure for that. We'll just throw him into a room half naked. And we'll get women to talk about him in front of him in really disparaging ways for 17 hours. That'll fix him. Obviously not, right? Yet somehow women in prostitution are meant to be empowered by this experience. That is an obvious lie. Anyone who's been in a brothel in New Zealand knows that's not true. Now men, when they come in, they pay a fee. Now this is not to the women. This fee is paid to the receptionist on behalf of the brothel owner. I like to call them biz pimps. Because they're pimping, but they're legitimized by business. So biz pimp is the word you're going to hear me use for anyone who owns a business, who makes money off women as a third party profiteer. This fee is decided by the biz pimp, carried out by the receptionist. And it is called an all-inclusive. Now the men who come in think an all-inclusive is, I can do whatever I want. The women think it's the basics. The absolute bare basics. And the receptionist says, oh yeah, that's just for, you know, the run-of-the-mill stuff. You may have to pay extra if you want something special. Which is vague. So what happened when full decriminalization came in? Women would have this fee being taken by the receptionist, told what room to go into, which man they were taking, and for how long. Then they'd get into the room, the man would want to do X, Y, Z, and they're like, but I only do A, B, C. And so it's an argument. Next thing you know, women are fighting the men who are paying them to be able to just do the job that they've been doing for a long period of time already. And this is the way it began. It's got worse since then because we've now got the influence of very violent porn. And in New Zealand, porn is played in the brothel rooms. So it's going to be the most popular stuff. And, you know, I saw things like double anal. This is back in the early 2000s, late 1990s, going on in these brothel rooms. And it's just playing over and over the entire shift. And some men are looking at this stuff and they go, oh, I want to do what they're doing up there. I've already paid everything. But they haven't. So women's not, women were no longer able to say, I only do hand, I only do oral, I don't do full sex, which is what they were able to do prior to full decriminalisation. And on top of that, any boundary you think you have, you're going to have to fight to keep. Now the brothel also takes 50% of that income. And then they started charging shift fees. They started charging advertising fee. They started charging for the appearance infraction fees. So this is like you get a ladder and a stocking. That's 50 bucks. Oh, your hair's out of place. That's another 50 bucks. You've got a bad attitude. You're making the guys not feel welcome. That's another $100. So the brothel found ways of taking all of a woman's income. And if she was lippy in any way, and lippy means arguing back, questioning the system, standing up for her rights, then she's not going to see a cent of the money that she's earned. So even if you think this is a job, that in itself is abusive. Now I don't think it's a job like any other. And as you heard Rachel say earlier, it's neither sex nor is it work. And those are really key points that can't be emphasised enough. So on top of this, we have a thing called in-calls and out-calls. Now an in-call is where the man comes to where the woman is. An out-call is where the woman goes to where the man is. And it's meant to be safe, this full decriminalisation. But exactly how safe is it if when the man comes to where the woman is, there's nightclub level music playing, the door is locked, she's by herself with somebody who's a lot larger, a lot stronger, and should he want to hurt her, nobody's going to hear her scream. How safe is it if you get sent to an address where you don't actually know where you are, for starters, because you're not the one who's given the address, the driver is. There's no security. And when you get there, there may be a house full of people, it could be a party. I've been sent to one customer, a punter, at a party. There was around 50 people in this place and I was sent by myself. I was told while I was in the car on the way there, I was not told beforehand. I was not given the option to say no. Now luckily I was okay. But that really had no guarantees. And it's also not uncommon or unusual. Now that's the brothel scene. But for escorts working by themselves, so these are the women who are supposed to be the most empowered because they don't have a boss apparently, they're also having to walk into these situations without knowing what it is they're going to walk into or they have to hire somebody to be their security. So their hired security ends up being a pimp who gets to take a percentage of their money, right? But they're also subject to the biz pimps because the biz pimps set the prices, they set the standards and if you're going to compete in a marketplace that's flooded with more women than there are punters to actually pay the women, then you have to compete on the level of price and so-called quality. So you have to have your nails done, you've got to have your hair done, you're going to need to get everything waxed from top to bottom. All of this stuff has to be done even at the street level. The only time that you're going to get one of the street girls not having to do this is when a punter actually wants the experience of looking down on somebody and often that means that he's going to be violent. So it increases the violence for the women who are actually on drugs, on the streets and don't have the option to work with other women or from home or advertise somewhere. So this is because it attracts the kind of guy who gets off on being better than and there is a hierarchy in New Zealand of understanding that the girls who are by themselves from home are meant to be the top tier, brothels are the next tier, streets are the bottom tier and this is the collective understanding irrespective of the fact most girls work through all three of these and switch around all the time. So it's not even like it's different people. Now the other thing that goes on is small owner operated brothels, we call them soubs. Now this means that four or less women working together don't have to register as a brothel. So New Zealand comes out with a statistic saying, we have had no increase in prostitution since full decriminalization. because they don't record it. They only record brothels that have five or more women working in them and those amount of brothels haven't increased. The amount of women working in them has, that's almost trebled. The amount of people on the streets has exploded and the amount of people in soubs has absolutely exploded. But none of that is counted. Only registered brothels are counted. So the statistics themselves are actually an obfuscation of the truth. And that's something that's really important to understand. You can't get a statistic for something you don't know how many exist. We don't have a head count of how many people are in prostitution at any one time. So we can't tell you the exact number that were prior to full decriminalization compared to now. I can only tell you that I saw an increase that was very obvious. There's also a role on effect in society from this and there's a changing attitude. The men used to sneak. They didn't want anybody to see them going into a brothel or curb crawling. They didn't want anyone to know that they were doing this. Nowadays, you can see Facebook posts. Hey, I'm going to the brothel tonight. Who wants to come with? That's how normalised it's become. Strip clubs have VIP rooms. So out the back will actually be prostitution services. And what that means is they say, oh yeah, it's 200 bucks for an hour in the VIP room for a one hour lap dance. Now what that really means is you can do what you want in there. And the guys know this. So they'll say, oh, going to the strip club, you know why ha ha ha. I've seen these things on social media. The other role on effect is we've got live sex shows in nightclubs. We have toy shows, which is dildos, vibrators, phones, chains, all sorts of things happening in regular nightclubs. So your kids turn 18, they can go in and see this. It may not even be advertised. It could be a surprise evening. I've walked into clubs and found this happening when I tend to try and avoid it, yeah? And that happens in Australia as well in certain states. Some states, they're not allowed to do it unless they have an adult license. But in New Zealand, you don't need an adult license for that. You just need to be R18. Right. So the other thing that goes on is like we've got Sexpo, which is the sex industry party, basically. People come in. They pay for tickets. And they get exposed to who is who in the industry. This is like a traveling road show that goes around Australia and New Zealand. It gets advertised on buses. I've seen it on school buses. This is something that we've been fighting against, saying it shouldn't be exposed to anybody under the age of 18. Probably shouldn't exist at all. But at this stage in Australia, arguing that kids shouldn't see it is probably the only thing we're going to win. We can't argue that, you know, adults who don't want to see it shouldn't be exposed. We've had things like schnitz and tits pop up. This is a restaurant that serves schnitzel while you have strip club going on in the same space. And it's advertised as a restaurant for anybody who's 18 and over. And one of the posters actually shows a woman bent over and a man's face in her butt. That's the advertising for this. And it's, again, on trains, trams, out on the public. The other thing that's happened is it's changed who it's targeting. So where it used to always be women who are absolutely desperate for money, who are in the working classes, poverty class, women of colour, of course, it's always got a racist element to it. Now we have recruitment happening in the universities. They actually go in with cartoons showing women's, you know, holding big fistfuls of cash and smiling and saying, sex work is work. And this is allowed. This is perfectly legal. And it's happening in Australia and New Zealand now. Lingerie stores have now got adverts of women in BDSM gear just to sell lingerie. It's not even part of the sex trade. But the roll-on effect in people's minds is seeing this imagery is so normal that to have a larger-than-life naked woman to sell a whip has become normal. That's how society changes. And it changes really fast. It was 2003 that full decriminalisation passed. And since then, New Zealand has become the country with the highest rate of domestic violence in the developed world. That was, came out about six months ago. So the roll-on effects with violence against women don't just happen in the sex trade. They start affecting every woman. They start affecting the way men think about women full stop. And we've got a new thing to worry about that no other country except for Australia and New Zealand are worried about. And I'll talk about it from the New Zealand perspective because I understand New Zealand better because I've been there for longer and I worked in prostitution there for much longer. But the Prostitution Reform Act has one section and it's section 19 that talks about what we do with women who are trafficked. And it is far from perfect and I would love to see it actually fixed to protect them on a much greater level than it ever has. But what's happening is they're thinking of removing it entirely. Now if this section is removed, it will effectively decriminalise sex trafficking into New Zealand. So that means that if a woman is trafficked in, trapped in prostitution and she goes to the police and says, oh help, they'll say, well there's no law against that. Sorry, we can't do anything. It also means that pimps can come in and set up shop. All they need is the licence to work in New Zealand. It'll be the first country in the world to have decriminalised sex trafficking if we don't stop it. And that's the fight I'm up against in New Zealand at the moment. And Australia is going down the same track. The language around this has changed. We don't even call it sex trafficking anymore. It's called sex worker migration, sex work holidays. Debt bondage has been called sex worker loans. And apparently, everybody wants to have a sex work holiday in safe New Zealand, the country with the highest rates of domestic violence. This is what the media is pumping out. And I've had interviews for Radio New Zealand. It is the main radio station. And they have edited me and then had pimps coming back. They've had it very obviously. They've let the pimp hear what I've had to say so that they can respond. And they've taken one snippet of what I've said, cut it off mid-sentence, and let one of the largest brothel owners, biz pimps, counter it. I've had another interview also with Radio New Zealand where I said, Look, I don't talk horror stories. I talk the regular everyday experience. And I then went on to do an hour and a half interview. And the only thing they said was, Sabrina declined to talk horror stories. That was how they reported it. Now it wasn't technically inaccurate. I didn't talk horror stories and I did decline to talk horror stories. But they made it sound like I'd refused to give the interview. This is the suppression of anything that is against full decriminalization there. Women are actually in danger if they live in New Zealand and they talk about the Nordic model or if they poke holes in anything to do with the current system. I know one woman who was living in Auckland who was threatened so badly and she has six children. They were threatened that she ended up moving to Australia where there are no safety nets with the doll or unemployment. So she had to make sure that she had a job when she got there and to never lose a job during the time that she was there. And that was safer for her than it was to live in her home country because of the threat to her because she had spoken out against prostitution in New Zealand. This is the point we're at. And there's a reason I flew to the other side of the world and why I've got a flu right now and I'm standing up here speaking to you. Do not make this mistake. Trying to change it back. Trying to get the public to understand it as abuse after they have absolutely fully fallen for the idea that it's just a job. is something that is near impossible to do. And we will probably be the last country in the world to go Nordic. We'll go there kicking and screaming while everybody else has progressed past us. And I would hate to see that happen here because, you know, we've had a rise in sex trafficking. But we have vast oceans to cross. It's actually difficult just to get people over to New Zealand because of its geography. You don't have that problem here. If you went with full decriminalisation over here, people can just drive over the border. It's easy to traffic people into here. Right. So, I've got here about underage sex workers. This is what we call them. We don't call them abused children, which is what they are. We call them youth sex worker with clients, rather than pedophiles committing statutory rape in en masse abuse of a child or teenager. This is the way it should be reported in the media, but it's not. Everything has been rebranded to make it sanitised, to make it palatable to people who don't know anything about it. And the other thing that happens is people think, if you make it decriminalised or legalised, you're going to get all these taxes coming in. And the capitalist idea can actually be enough for people to think, oh, it's a good idea. We'll get all this revenue. And this is getting out of human rights and compassion entirely, but even that isn't actually an argument, because we all paid tax in order to have a paper trail. Even under prohibition, I paid tax. I just said I was a private entertainer. I did that so I could rent a house. I did that so that I could get lay-by. And for women who have children, they absolutely need that, especially if they're going to go into the courts, you know, family court with child custody. So even on a purely heartless level, just looking at the capitalist taxation system, there is no benefit to full decriminalisation. The other thing that, the other big myth is it's safer. That somehow if you have mandatory condom use, that means that all of, everyone's going to do it automatically. Well, we do have mandatory condom use, but I've seen women not use condoms for extra money. And that's because the competition is so high now. You've got 25 women, 10 rooms. So who's going to get the job? The one that the customer said, will you do it without a condom, and said no, or the one who says yes? Clearly, it'll be the one who said yes. And I've seen this with my own eyes, because we do what is called doubles. And this is two women with one punter. So you get to see what's happening yourself when you work in it. And prior to full decriminalisation, I had never seen a woman practise unsafe sex. It wasn't worth it. You didn't get paid more. You weren't competing a lot. Suddenly, high competition, low money, desperation for money, and the standards get lowered. There's no security guard standing in there watching over to make sure the condom's on. And I don't know of one case that's made it to court for not using a condom. So it's just in there as a piece of writing. And that's the other thing that people should know, is writing stuff down and passing it as an act into law doesn't mean anybody's observing it. The other aspect of safety is, apparently, women are meant to be able to go to the police. Nobody goes to the police. There's not been an increase in police reports since full decriminalisation. And that comes from New Zealand's own report of this. So you can actually look this up if you look for the New Zealand report on full decriminalisation. I think it was seven years after it had passed that this came out. No increase in reporting. And the reason why is because we've got the internet. So if you go to the police, the media finds your name. It goes up with, you know, sex worker or prostitute or whore. Your name next to that. You want to go for a mainstream job. Your potential employer Googles. And you have a barrier to getting a job. Stigma has not decreased. This is like the big argument for it. Oh, if we normalise it, stigma will go away. It's stigma that's killing women. It's stigma that's raping women. Stigma does nothing. Men kill women. Men rape women. The stigma hasn't gone away because men intrinsically know they don't want their mothers doing it. They don't want their sisters doing it, their daughters doing it, their best friends, their wives doing it. And the reason I say men is because they're 99% of buyers. The reason I say it's women in the sex trade is because they're 89% of the people who are in prostitution. And that brings me to racism. Just to give you the percentages there. In New Zealand, Maori are 15% of the population. Maori women are 7.5% of the population. And they make up one third of the sex trade across New Zealand. Racism cannot be divorced from prostitution. It seems to be a factor that just goes around. And I'm really looking forward to some research that I know is being done right now that's gathering those facts together country by country. So I think I'll just wind it up here and let you think about what I've told you because I think I've given you a lot of information. But I hope that if there was anything unclear that you ask me questions when we get to the panel. So that's what full decriminalization looks like. It is not prostitution paradise. Far from it. And the arguments that are going on over here are outdated by a quarter century. And you need to know that. Thanks. Thank you so much, Sabrina. for making the effort to come here. And I'm sorry that it's such a horrible reality for countries, Australia and New Zealand. And I just hope and pray that we are smart enough and human enough to not make that same mistake. I just hope that we can all make the change. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And even the title of this panel is to make a change. And our hope is to make a change. To make a change. Through the consciousness of consciousness. It's of course. Porque aquilo que percebemos também esta manhã é que ainda há setores da sociedade que não têm essa consciência, que de algum modo não estão conscientes daquilo que é a realidade da prostituição, da prostituição descriminalizada, da liberalização total do exercício de algo que degrada profundamente o ser humano no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Em todo o seu ser. E por isso muito obrigada à Sabrina. Eu vou pedir agora à Dália, como diretora técnica do Ninho, com toda a experiência que tem acumulado nestes mais de 20 anos de trabalho dentro do Ninho, com as mulheres que vêm ter convosco ao Ninho, que querem sair da prostituição, que precisam das ferramentas para poderem sair dela, de que modo é que este relato que a Sabrina nos trouxe, que é tão perturbador, é diferente ou é parecido com a realidade portuguesa? Sim, estou-me a ouvir agora. Peço desculpa. Boa tarde a todos. Quero agradecer à Plataforma para os Direitos da Mulher este convite e a oportunidade de podermos estar aqui, sobretudo num painel onde estão testemunhos que, de alguma forma, confirmam a realidade com que temos lidado nestes 50 âmbitos da nossa associação. E eu, pessoalmente, e em termos profissionais, como assistente social de uma associação que apoia mulheres em situação de prostituição, é igual, Adelaide, é assustadoramente igual o testemunho da Sabrina. Os fatores que levam uma mulher a ficar numa situação de prostituição são iguais, os pedidos dos clientes são iguais, o sistema organizado é igual. Eu tenho alguma, eu peço desculpa, eu tenho alguma dificuldade em conseguir expressar realmente isto, porque é tão parecido, quando a Sabrina falava da questão do uso do preservativo, E, efetivamente, o que as nossas mulheres nos relatam é que o cliente, o comprador de sexo, paga mais pelo não uso do preservativo. Os anúncios dos jornais a publicitar os serviços destas mulheres, eles próprios, de uma forma um pouco codificada, dizendo, já agora, para ficarem a saber, o.nat, quer dizer, oral, natural, portanto, está a ser publicitado o sexo sem preservativo, é um chamariz, portanto, aqui, estamos a falar de um mercado que se adapta, a oferta adapta-se à procura, e sabe-se que o que o cliente pretende é o sexo sem preservativo. Aqui, também, em Portugal, temos, estamos, não estamos nada, infelizmente, atrasados em relação a outros países, a única coisa que muda, realmente, é que, por enquanto, temos uma lei que penaliza o lunucínio e o prostitutismo, mas o resto estamos muito iguais. Nós temos prostituição a sair da rua e ir para apartamentos, falamos com os raparigas que estão nesses apartamentos e nessas casas fechadas e a violência a que elas são sujeitas, porque estão completamente nas mãos do dono, do apartamento, dos clientes, é, se calhar, ainda maior do que as que estão na rua. Os próprios clientes e compradores, ou compradores de sexo portugueses, aqui, pelo menos na região de Lisboa, estão muito bem organizados, têm fóruns. Um dos fóruns, e aproveito aqui para denunciar esse fórum, chama-se o GP, ou seja, Garota de Programa, em que os clientes têm as coordenadas de GPS onde estão as mulheres, nas ruas de Lisboa, nos bares, nos apartamentos, fazem rankings, ameaçam as mulheres quando estão com elas, dizendo, olha que eu sou do GP e se não faço o que eu mando, vais ter uma má pontuação no fórum e, portanto, vais ter menos clientes. Portanto, já estamos bastante avançados, infelizmente, nessa parte. Agora, imaginem, e eu não sei se ficou aqui alguém de alguma força política, espero que alguém tenha ficado, gostava que tivesse ficado também alguém das juventudes partidárias para ouvir isto e realmente repetir aquilo que a Sabrina disse, por favor, não vamos cometer o mesmo erro, porque se já é assim, imaginem se isto fosse legitimado pela lei, acho que iam ser bem, bem piores. Portanto, é igual, não há diferenças, não há diferenças. Infelizmente. Então, e quais é que são as necessidades que as mulheres mostram ter, quando vão ter com o ninho, em relação ao seu desejo, à vontade de saírem da prostituição e como é que podemos preencher essas necessidades? Muito bem. Em relação a essa pergunta, eu já elaborei até para facilitar um pouco a tradução, para as outras línguas, já elaborei aqui uma resposta e depois poderei acrescentar mais alguma coisa na altura do debate, mas como o tempo também está controlado, eu iria começar por dizer que o ninho considera a prostituição como um grave problema social e como tal devemos trabalhar para combater as causas e consequências da prostituição e para encontrar alternativas de saída e apoio para as mulheres, para as jovens e para as mulheres. A prostituição é, efetivamente, indissociável das desigualdades sociais, nomeadamente entre homens e mulheres, ricos e pobres, e tem um impacto muito negativo no papel e estatuto das mulheres na sociedade. É indissociável da pobreza, da exclusão social, do desemprego e do trabalho precário. Há pouco da parte da manhã alguém dizia que não tinha conhecido uma mulher prostituída de uma classe mais rica. Nós também não, além de que também ainda não conhecemos nestes 50 anos de trabalho direto com as mulheres nenhuma mulher prostituída rica também, que tivesse ficado, ganhado muito dinheiro e que fosse muito feliz com aquilo que tinha feito. Não é essa a realidade que reconhecemos. Continuando, dizendo também que o Ninho considera que a prostituição espelha as desigualdades sociais e de género numa sociedade. São, sobretudo, os mais vulneráveis os primeiros a serem vítimas desta forma de exploração. E acrescento aqui também, isto não é um discurso moralista, isto é a realidade. Infelizmente, os mais vulneráveis continuam a ser as crianças e continuam a ser as mulheres. A prostituição não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com trabalho e sim com exploração sexual e económica. O Ninho defende e luta há mais de 50 anos por reais e concretos programas sociais de apoio a jovens e mulheres em situação de prostituição no sentido da sua promoção humana e social. É totalmente contra o branqueamento através de regulações que só vão esconder o problema e não resolvê-lo de fundo. Sendo as causas que já referimos a pobreza ou desemprego, o que empurra crianças, jovens e mulheres para a prostituição, consideramos que os poderes políticos têm a obrigação social de apoiarem programas de saída para estas pessoas. Estes programas devem passar por maior e melhor apoio às associações que trabalham na reinserção destas jovens e mulheres. O Ninho considera que o trabalho, o verdadeiro trabalho, é o primeiro passo para a reinserção social e para a integração plena na sociedade. Assim seria importante a criação de políticas sociais e de emprego adequadas e integradas numa extensa rede de apoios que passam pelo acesso à saúde, à habitação, ao apoio jurídico e aos apoios sociais. E por ser, infelizmente, a norma, muitas destas jovens e mulheres que nos pedem apoio sofreram de profundos traumas psicológicos e emocionais, muitas vezes alguns deles irreversíveis. Estes programas devem ter em conta o tempo que cada uma delas necessita para se sentirem plenamente integradas. Ou seja, não são políticas com tempos determinados, com projetos de apoio, com um tempo limitado no tempo. É dar o tempo a cada uma destas mulheres que elas necessitam para a sua integração na sociedade. É isto que as mulheres nos pedem apoio para saírem de uma situação de extrema violência e a intervenção social, a parte técnica que o jovem político não entendeu na parte da manhã, a intervenção social, o parecer técnico, deve ter sempre uma perspectiva holística e multidisciplinar. Cada pessoa é uma única pessoa, é um todo e deve ser ajudada nesse todo. Então, basicamente, é isto. Obrigada. De facto, ao longo dos mais de 50 anos que o Ninho existe, já puderam testemunhar, a Dália não, claro, mas o Ninho como instituição sim, também mal seria. Mas o Ninho em si já pôde testemunhar em primeira mão quais os efeitos das diferentes políticas que foram sendo aplicadas à questão da prostituição. Então, tendo em conta essa experiência, qual é que pensam ter sido mais problemático e qual poderá ser a melhor política pública? Realmente, quando nós defendemos o que defendemos, tem muito a ver também fazer uma análise histórica e contextualizar o fenómeno da prostituição ao longo dos tempos no nosso país. E, efetivamente, até 1962, em Portugal, vigorou o regime, o modelo, que se chama modelo regulamentarista. Os ideólogos deste modelo inspiravam-se em questões moralistas e de proteção da saúde e da segurança pública. Não sei se isto faz lembrar alguma coisa. Este regime envolvia dispositivos de controle, que incluem o controle pessoal. As mulheres eram denominadas de toleradas ou matriculadas e tinham um cartão de identificação próprio. Locais, também me está a fazer lembrar alguma coisa, confinamento em estabelecimentos ou bairros específicos. E sanitário, para prevenir ou combater as doenças de transmissão sexual. Portanto, era obrigatório a ida das mulheres à inspeção médica e policial. Portanto, o ônus da culpa criminal e social caía sempre nas mulheres. Ao cliente não era aplicada nenhuma medida punitiva e era socialmente tolerado. No fundo, a ideia de que existe uma utilidade social para a prostituição, porque os homens precisam de algumas necessidades incontroláveis. Pronto, curiosamente, neste período em Portugal, o grande mal, a grande ameaça à saúde pública era a sífilis. E posso-vos dizer que nessa altura não houve um aumento exponencial da sífilis, apesar deste controle todo em Portugal. E por cada bordel devidamente registado, existiam uns 5 ou 6 ilegais. E nos bordéis legais, quando a polícia ia lá fazer as vistorias, apareciam as raparigas com mais de 16 ou 18 anos, dependendo da zona do país, escondidas estavam as menores de idade. A seguir a esta situação, segue-se realmente um período histórico que foi marcado, por um lado, pelo regime ditatorial, em que surgem os valores da defesa da família, da raça, dos bons costumes, e que leva, então, a uma alteração do sistema jurídico. Entra em vigor o modelo proibicionista, a partir de 62, e é neste regime, exatamente, que nasce o Ninho. O Ninho nasceu em pleno regime proibicionista, em 67, é um regime que prevaleceu em Portugal até há relativamente pouco tempo, até 1982, e o Ninho começa a trabalhar e a apoiar estas mulheres, numa altura em que a prostituição era considerada um crime, e as penas para as mulheres prostituídas poderiam ir de 6 a 3 anos de prisão efetiva. Portanto, é neste contexto social e jurídico que o Ninho é criado. A então diretora dos serviços prisionais constata que as mulheres condenadas pelo crime da prática de prostituição quase sempre reincidiam e voltavam a ser tidas e condenadas pelo mesmo crime. Conclui, então, que esta situação ocorria, pois, ao cumprirem a pena de prisão, as mulheres, ao saírem, não encontravam alternativa à prática da prostituição, e considera que era urgente criar-se uma estrutura de apoio a quando a saída destas mulheres. Em 1982, com a entrada em vigor do Código Penal, em que o Ninho, nessa altura, contribuiu como parecer, a prostituição é finalmente despenalizada, e o que é penalizado é o lunocínio, a exploração sexual de outrem. É o chamado modelo abolicionista, que vigora até hoje, e que é aquele que considera a prostituição como um sistema organizado, estritamente ligado a outras atividades ilícitas, e penaliza aqueles que exploram o elo mais vulnerável deste sistema, as pessoas prostituídas. Por todas estas razões, e indicadas anteriormente, conhecendo a história, a evolução dos vários sistemas jurídicos que vigoraram em Portugal até hoje, quer o modelo reclamentarista, tristemente semelhante aos modelos vanguardistas, que nos querem apresentar hoje em dia como defensores das pessoas proibidas, quer o prohibicionista que delega ainda mais para a marginalidade e exclusão social, consideramos que estes não ajudaram a combater esta forma de violência que é a prostituição. Por outro lado, e tendo em conta que a prostituição funciona como um mercado em que a oferta se adapta à procura, pensamos, o Ninho pensa que seria essencial que para além da penalização do municínio, fosse também penalizado o cliente, pelo que o modelo nórdico deveria ser pensado e adaptado à realidade portuguesa. Muito obrigada, Dália. Obrigada. Obrigada. Eu vou passar agora a palavra à Ana Zobnin, ela é da Rede Europeia das Mulheres Migrantes, é da Rússia, originalmente, esta plataforma é liderada por mulheres migrantes e foca-se inclusivamente na inclusão, passa o plenarmo das mulheres migrantes nas tomadas de decisão que são feitas na União Europeia. Portanto, ela tem conhecimento em primeira mão do que é a realidade da migração por motivos sexuais. Você tem experiência de primeira mão e conhecimento do que o que é a realidade da migração e o sexo-trafficking e o sexo-industria, vamos chamar isso assim. E, hoje, Per Andres já referiu que, em most casos, prostitutes são de outras nacionais e não necessariamente de Alemanha, por exemplo. Sabrina também mencionou que há de migração acontecendo com a propósito de vender seu corpo e sua alma, eu diria, em muitos casos, e, infelizmente, de vender isso para algo. E, então, nós gostaria de saber, de você, de sua experiência, de sua experiência com os migrões, o que são os experiências que eles têm contado, que eles têm? Eu acho que a gente tem que ter essa questão, o que experiências migrantes têm em sexo-trade ou em prostituição? Just a little closer to the mic. Sim. Para a pergunta, o que experiências migrantes têm em sexo-trade ou em prostituição? Eu acho que para mim e para nós, como a network, é importante para clarificar certas coisas, certas conceitos e um meio de um meio de um framework. Uma de eles é que é muito importante lembrar que a migrant woman não é uma outra mulher ou uma outra mulher. Ela é uma mulher. E isso é muito, muito importante para ter em mente quando falamos sobre qualquer tipo de violência against women, sexual exploitation, prostituição. O que nós gostamos de ver o que nós gostamos de ver é que como nós nos pensamos sobre nós, se eu morar em Europa ou em Russia ou em uma mulher, é a maneira que eu vou pensar sobre qualquer outra mulher, regardless de onde ela vem. Se eu não desejo prostituição para mim e para mim, para minha filha, eu também quero também ter a mesma posição para a mulher que vem de Sub-Saharan Africa ou Russia ou South Asia. Então, em um sentido, uma forma que entendemos que a experiência de violência, a experiência de violência, sexual exploitation é a mesma para todas as mulheres. É uma experiência que você se sente violada. Então, qualquer consequência que estamos discutindo hoje para muitas horas, eles vão obviamente ser jogados na vida das mulheres das mulheres. das mulheres. Outra coisa que eu quero clarificar é que a prostituição é muito racista. Se você quer estudar racismo, é uma maneira de estudar, por pornografia e por prostituição. Tem especifico racial e profiling de mulheres, dependendo da expectativa e desejo dos clientes, dependendo de onde você está. Então, se você irá para a Rússia, haverá muitas mulheres de Tajikistão, e eles serão mais exóticos do que os rússianos. Então, se você irá para... Eu sei que na região do Mediterrâneo, há muitas mulheres de Estados Unidos, como eu. Então, você tem especifico racial estereotipo para africanwomen. E então, nós temos a hot latinawomen, e então. E, então, eu quero trazer isso para o ponto que é muito importante. Prostituição e a sexo trade já categoriza e profila-se. E isso é uma coisa que é feito para as mulheres, para as mulheres contra as mulheres. As mulheres contra as mulheres, como os rússianos, como os rússianos, como os rússianos, como os rússianos. Então, é meu call para todos, para deixar esses rússios setes para nós, para a sexo trade, e realmente ver a mulher migrantes, como os rússianos, como as mulheres. Os rússianos, como os rússianos, como os rússianos... O que estamos fazendo isso, e nós temos o certo ponto de dar as a starting point de discussão, então, é claro que nós precisamos falar sobre diferentes experiências. O que migrantes mulheres vão ser subjetados por por preigas razões. Então, os rússianos são... São os rússianos são legal e são cultural. e eu quero fazer muito claro que quando eu digo que é cultural, nós realmente significamos patriarquia e misogyny disguido como cultura e não como um tipo de real cultura. Há religiosos, há, claro, econômica, e nós estamos falando sobre o porquê dos fatores, porquê as mulheres são após a prostituição. Então, nós sabemos que a demanda é a força de direção, a força de direção, porquê as mulheres são após o porquê. Mas, de acordo com a perspectiva de mulheres, é pobreza. Isso é um dos maiores fatores de que migrantes endem na sexo. Mas pobreza não acontece em um vacuão. Um dos muito importantes que se conecta à pobreza é a legal status. E isso é algo que não muitas pessoas falam sobre. Isso é tão, tão, tão fundamental. Nós falamos sobre jobs, jobs, real jobs, creating the jobs, economic opportunity. Como você pode ter essas oportunidades quando você é legalmente preventada de trabalhar? Você não pode trabalhar. É as simples como isso. Então, mulheres são apósitos, literalmente, em precariedade, em pobreza, e em prostituição. So, economic factor and the legal factor, they are two main, you know, situations of vulnerability that quite literally exploit women and put them in the situation where they have no choice. So, speaking about choices in the context of migration, it's not only meaningless, it's insulting to the reality of vast majority of migrant women. I also mentioned that, of course, the material condition, you know, I come from Russia. I grew up in a kind of atheist, materialist reality analysis. This is my conceptual understanding. It's not about theories. It's about what women experience in reality. And the women that we work with, they come literally from all over the world. So, we're called, it's a migrant women network. And here, there is another important distinction, kind of, from an analytical point of view, in order to understand how violence works in different cultures and contexts. We need to be specific what migrant women we're talking about. It's a very general umbrella term. As I said, and as you all know, there is this racial and ethnic categorization within prostitution, and there is a reason for it. And there are different tools, different strategies, different recruitment tactics that are used by traffickers, by pimps, by lover boys, by mamas, how they're called, the madams. But they are going to use any kind of vulnerability that will be found in your native context. So, let's say, we have women who are being trafficked and sold into prostitution because they experience sexual assault in the family. they were assaulted very often by their fathers. So, it's male, father, uncle, brother. What happens, the next step, is that she becomes shunned by her own family. She's lost good, she's a spoiled woman, she damaged the owner of the family. This is a very, very important link that creates this path for women coming from the cultures where the notion of honor is very important, where they literally have nowhere to go back because they lose the family, they lose the community. And, you know, if you think about yourself, okay, something happened with you, and you would turn to your mother, or you would turn to your father, you would turn to some extended family. In the case of migrant women, first of all, we often do not have those extended families next to us. So, I do not have, my mother is in Russia, my father is dead, and then I don't have an extended family, I only have my children. And a lot of women, because they live in this precarity, they never actually built those social system of support. They do not have the, you know, the social network that they can appeal to who would provide them even legal advice or psychological advice. And this, you know, pushes them further on the margins of the society, and we have literally women who have been living, it's an intergenerational poverty, intergenerational exclusion. Women have never learned the language of the country where they're living, not because they do not want, it's literally, they're so excluded in this ethnic bubble and for legal barriers in the beginning, but then it is reproduced through generations. And once prostitution attacks or finds this woman inside this ethnic community where she's locked, she has no wider structures to go to. Most women are unaware of exit programs or even, you know, shelters or hotlines. Another very important thing, of course, is simple and pure racism. And one type of racism is easily detectable. So, you know, we have all of those violent men and very often women who would come up with insulting names based on your skin color and your ethnicity. This is something, I wouldn't say easy to deal with, but this is something that we all recognize. This is racism, you point out, you say you're a racist asshole and, you know, you don't necessarily change the mind, but we know, we recognize it. But there is another type of racism which is a cultural relativism. And this is the exclusion of the women, not calling them names, not doing anything kind of in a transparent way. It's simply excluding them from the universal framework that is created for the European women or, you know, the global framework on women's rights on the basis of their culture. And so very often what we have, we have police, we have social workers refusing to legally intervene in the situation that is the situation of violence. Prostitution would be one of them or leading to prostitution. Somebody says, oh no, we don't want to be racist, actually, they say, but this is what they do. They are being racist because effectively they are saying that you are half of what I am, you deserve half of my rights and it's okay for you to be abused. And therefore, there are certain areas of prostitution that are completely overlooked. So we know, yes, there is street prostitution, there are brothels, there are escorts. What about prostitution when your own family marries you off or temporarily religious marriage and sends you to a neighborhood to live with, I mean, effectively you end up in a kind of a brothel and you are gangraped, but it is presented as a marriage and then you are brought back and then you are trafficked again and again and again. these forms of prostitution are not so much recognized, they are not very well documented, they are very difficult to report and then there is also a link that we observe between prostitution and forced marriages. So we have women who are trafficked for the purpose of forced marriage and then she is exploited inside this forced marriage and sometimes she is first forced married and then she is exploited by her husband who is prostituting her. And these are just, you know, two, three examples because if you start really looking into different cultural aspects and ethnic aspects, then it becomes apparent that this exploitation, of course there is a reason they call it the oldest profession of women because it is the oldest way of controlling female sexuality and female reproduction and it's not necessarily manifest itself in the way how we're used to it in the European context. It finds its way under various pretexts in religion, in culture, now it's presented to us as empowerment. So, you know, just another version of it. Absolutely. Thank you. Thank you. Let's talk about action what can we do practically speaking. What is the opinion of your platform in terms of helping women, migrant women, get out of this so-called business? Well, again, I want to bring it back to where I started. The answer would be as it is for every other woman. So, abolish the sex trade. There's no other way. It has to end. The trade itself has to end. And we know one way how we could help this happen without being under any illusion that it's going to happen tomorrow if we pass the Nordic Model Law. But it is one way to end the demand and then we provide the opportunity or we reduce the path into which migrant women and all other women are pushed and lured into the sex trade. Now, from this more general perspective that applies to any woman, again, let's look into how more specifically and more realistically right now, so for example in Portugal you do not have a Nordic Model at the moment but yes, you're also not in the situation in New Zealand. So how to help migrant women not to end up in the sex trade. You know, for me, it all depends to whom we are addressing this question. So whether we're speaking about politicians, whether we're speaking about women's rights organizations, whether we're speaking about anti-racist movement and so on because everybody has their own entry point into this discussion how they work with migrant women. So speaking about feminist movement which is very important for us, you know, the important aspect of our network is that if you categorize us where we belong, we belong to women's rights movement. This is how we see ourselves. There are different points of entry. You can start from anti-racism or you can start from women's rights. So for us, first of all, it's the universal rights of women and then of course we work with intersectional analysis, Rachel Moore and with a proper one where she's gone. So from the point of view, like what we would ask for example the feminist movement, we would ask solidarity. We would ask recognition of migrant women and not in some kind of paternalistic way that you come and say, oh, everything, you know, because this is what happens when cultural relativism starts and they, oh, whatever migrant women say is wonderful. So Sharia law is wonderful and female genital mutilation is okay. There is a lot of these things because it's our culture. I think that it's important. If we are treated as equal, then we also receive equal criticism. This is a normal thing and we expect it to be treated as equal human beings. but what is very important at the human level, I think for women who work with women, we need to start asking ourselves how many women of different background to mine I have among my friends. How many often those women come to my house? But you know, this question would apply as well, how many working class women? How many just women who are not from my, who don't look the same like me in the mirror, basically. And I can say that from our experience, we work with all kinds of migrant women. We don't expect high level of feminist consciousness and that every woman comes and she knows Simone de Beauvoir by heart. No, of course not. What we know, however, is that I haven't met in my life a migrant woman who would come to me and say that sex work is okay. I haven't met those women. It's quite amazing that also how, how migrant women are used right now by the, those who promote so-called sex work that, you know, it provides us economic opportunities, way out of poverty, that we need to, they're doing very, very important trick. They conflate migration laws with laws on prostitution. This is very, very important to distinguish. They not related those laws at all. So they go around saying if you decriminalize or legalize prostitution that means that you are helping somehow undocumented women. Laws on migration have nothing to do with laws on prostitution, which is why in Germany if you are undocumented and they catch you in the regulated trade, they're going to deport you. So this is important to bear in mind and how migrant women very often are used as some kind of shield to promote their ideas. So I would ask, instead of those people promoting migrant women, using migrant women, go and build your own links with migrant women. Listen to those women. You know, it's very simple. Ask them, do you want to work in the sex trade? And you're going to hear, no, I don't want to work in the sex trade. I want a real job. Absolutely. Thank you so much, Anna, for your work. Welcome. a publicidade sexista. Du cas, bienvenue. Eu vou, peço a vossa paciência, vou fazer uma espécie de uma tradução consecutiva, não porque eu saiba falar muito bem francês, mas porque já temos a informação daquilo que vai ser, ele sabe o que eu vou perguntar, eu sei o que ele vai responder, e por isso vamos fazer assim uma coisa meio tradução consecutiva. Peço a vossa paciência para isso. Então, primeiro, vou perguntar, enquanto homem e co-fundador de um movimento masculino contra o sistema da prostituição, porquê que pensa que há homens a querer pagar por sexo? I am sorry when you speak well in French. Nous, membres du réseau Zero Macho, nous appelons prostitueurs les hommes qui pay un acte de prostitution. Pas client, prostitueur. Nous, homens de la rede Zero Macho, chamamos prostituidores aos homens que pagam un acte de prostituição. Não clientes, mas prostituidores. Voilà ce que nous croions comprendre de la mentalité des prostitueurs. pour eux, l'argent peut tout acheter. Pour eux, l'argent peut tout acheter. Ils veulent exercer un pouvoir par l'argent. C'est une domination qui prend une forme sexuelle. pour eux, les prostitueurs, il y a une catégorie de femme pour ça. Mais bien sûr, ni leur propre femme, ni leur fille. Pour eux, pour les prostituidaires, il y a une catégorie de femmes pour ça. Mais ce ne seront les suites ni les suites. Quelles sont les raisons principales pour créer Zero Macho ? Nous avons créé Zero Macho pour agir contre le système prostitueur. Parce que c'est une violence de traiter les êtres humains comme des marchandises. Criâmes Zero Macho pour agir contre le système de prostitueur. Parce que c'est une violence de traiter les êtres humains comme mercadourie. De les soumettre à un trafic qui est une forme d'esclavage. De les soumettre à un trafic qui est une forme d'esclavage. Nous nous adressons aux prostitueurs en expliquant qu'acheter un acte sexuel à une personne qui n'en éprouve aucun désir c'est une violence. Dirigimmo-nos aux prostituidores explicando que comprar un acte sexual à une personne qui n'exprimente à qualquer desejo est une violence. Nous avons choisi le nom de Zero Macho car il désigne un idéal et nous faisons de la pedagogie avec humour. Escolhemos le nom Zero Macho puis exprime un idéal et nous faisons pedagogie avec humour. Donc, ce sont-ils que le défendent? Nous travaillons à un monde de respect des êtres humains, d'égalité entre femme et homme. Nous travaillons pour un monde de respect pour les êtres humains, de égalité entre hommes et femmes. Nous faisons un monde où la sexualité sera la rencontre de deux désirs dans la liberté et l'égalité. Queremos un monde où la sexualité sera le rencontre entre deux désirs, avec liberté et égalité. Qu'en bien-sucedis qui sont-ils dans ce empréhendiment et comment votre mouvement se peut espalher pour d'autres pays. Notre manifeste La traduction en portugais se trouve sur le site de Zero Macho et aussi dans nos postes présente les principes de notre engagement contre le système prostitueur. Il a été signé par près de 4 000 hommes dans 64 pays. et seulement par 5 hommes au Portugal. Il y a donc de la marge. A une grande marge. Augmenter le nombre des portugais signataires du manifeste pourrait être une première étape de leur engagement et de la constitution d'un groupe Zero Macho. augmenter le nombre de signataires portugueses du manifeste pourrait être une première étape dans leur engagement et la constitution d'un groupe Zero Macho. Là je ajoute. Et un livre Zero Macho raconte notre histoire depuis 6 ans grâce à l'écrivaine Florence Moreno. Nous faisons un travail en français Inglês, Alemão, Espanhol, Italiano e Russo. E lá os homens dizem a outros homens para respeitarem as mulheres, para respeitarem a sexualidade. Para conseguir passar a lei em França, encontramos-nos com homens e mulheres políticas e políticos para explicar-lhes a necessidade de uma lei abolicionista. Nós invitamos os membros do Réseau Zero Macho, em todos os países, a constituir grupos locais, a participar de coletivos regionais ou nacionais. Onde estão as fotos? Tem fotografias? Uma equipe Zero Macho de futebol. Organizar a nossa ação anual de passar a ferro em público, que pretende ser sobre a igualdade entre mulheres e homens e a partilha das tarefas domésticas. Os homens passam a ferro e ensinam uns aos outros a passar a ferro. Os homens passam a ferro e ensinam os outros a passar a ferro. Por esses diferentes meios, a sociedade portuguesa e outros a través do mundo, poderão ir para um changement de mentalidade. É o but, eu acho, de esta conferência Exit. Por estes diferentes meios, a sociedade portuguesa pode caminhar para uma mudança de mentalidade. E creio que é esse o objetivo desta nossa conferência. É o but da lei abolicionista contra o sistema prostitueiro. Bem como uma lei abolicionista do sistema da prostituição. É o que nós realmente desejamos. Obrigada. É isto que nós mais desejamos. Muito obrigada. Muito obrigada, Lucas. Eu vou dar agora a palavra à Aline Rossi. Ela é da Assembleia Feminista de Lisboa, como dissemos. É também autora do blog Feminismo com Classe. Estou a dizer bem, Aline? É isso? E ela vai falar-nos um pouco também do que tem sido... E se calhar começamos por falar como têm sido então as suas experiências com sobreviventes de prostituição. Tem alterado a sua posição em relação a esta questão? Ela mudou ao longo do tempo, por exemplo? Totalmente. Só para contextualizar um pouco. A primeira vez que eu ouvi esse debate sobre prostituição foi em Portugal. Eu fui num debate, debate, era unilateral, sobre trabalho sexual, em que foi apresentado um documentário sobre trabalhadoras sexuais, que misturava pessoas na prostituição, pessoas que vendiam lingerie, pessoas em sex shop. Enfim, todo mundo estava na prostituição, supostamente. E, nesse debate, foi falado de como a falta de legislação e o modelo atual deixavam as pessoas em prostituição vulneráveis. Eu saí desse debate super convencida de que a nossa última luta era a mais urgente e necessária era adotar um modelo que, não vou dizer legalizasse a prostituição, porque ela não é ilegal, mas o modelo de regulamentação, profissionalização da prostituição. Eu saí dali convencidíssima, voltei para o Brasil, porque eu estava aqui em intercâmbio na faculdade. E, só para fazer uma breve nota, era muito fácil ser pró-prostituição estando em Portugal, porque a minha vida em Portugal era muito fácil. Eu tinha 19 anos, eu não tinha tanto contato político quanto eu tenho agora, eu não tinha filho para sustentar, eu recebia uma bolsa, então eu não trabalhava sequer para pagar as minhas contas, eu dividia a casa. Então, nisso era fácil abstrair sobre prostituição. Era muito fácil pensar sobre a prostituição e falar assim, quem sou eu, Aline Rossi, com 19 anos, estudando literatura para negar direitos a pessoas que escolheram. Porque tem pessoas que escolhem estar na prostituição, tem pessoas que querem estar na prostituição. Então, eu voltei para o Brasil assim, decidida, a gente tem que mudar isso, tem que legalizar isso. Só que Brasil não é Portugal. E, no Brasil, também não era essa a minha vida. No Brasil, a realidade dá na sua cara. Então, eu voltei para o Brasil e voltei para o meu curso na Universidade Brasileira e lá eu participei de um projeto que era voltado à alfabetização de pessoas em situação de rua. E o que aconteceu? 98% das pessoas com quem eu tive contato nesse projeto, que estavam em situação de rua e que eram analfabetas, eram mulheres que se prostituíam. E isso foi muito fácil de perceber. As mulheres, em situação de prostituição, tinham tudo isso em comum, que era a falta de emprego e a falta de casa. Isso levava as mulheres a se prostituírem. Nesse projeto, eu tive contato com aproximadamente 200 mulheres. Elas tinham idades diferentes, backgrounds diferentes, crenças diferentes. E nenhuma delas nunca me disse que via aquilo como um trabalho. E isso não tem nada a ver com ela ser digna, ser indigna, com a moralidade dela, porque a maioria delas eram cristãs, sejam católicas ou não. Mas elas iam aquilo como, é algo que eu preciso fazer agora, mas depois vai passar, porque eu preciso de dinheiro agora e depois eu saio. Só que elas não conseguiam se inserir de volta no mercado de trabalho. Deixa eu me orientar, gente. E, através desse contato com as mulheres, eu comecei a me questionar se fazia sentido falar em regulamentação. Porque, em 200 pessoas que eu tive contato e que viviam aquilo diariamente, nenhuma delas queria. Nenhuma delas pediu. Então, quem pedia regulamentação? Quem eram essas mulheres? E, então, eu comecei a pesquisar mais a respeito. E comecei a ler muito mais sobre isso. Já tinha contato com elas. Uma das coisas que foi, para mim, disruptiva, de abrir os olhos, foi uma entrevista da Sabrina Valich, na BBC, falando o que aconteceu após a regulamentação sobre a questão da demanda e oferta, caíram os preços e etc. É isso. Deixou as mulheres mais vulneráveis. E, pronto, eu comecei a me envolver um pouco mais. E, aí, quando eu voltei para Portugal, o discurso tinha mudado completamente. Já não era mais sobre precisamos regulamentar para assegurar direitos às pessoas prostituídas. O discurso era sexo é um direito. E, se é um direito, o direito sempre tem em contrapartida um dever. Se alguém tem direito àquilo, alguém tem que fornecer aquilo. E, geralmente, quem fornece esse direito, porque, vamos ser claros aqui, o nosso colega da Juventude Socialista falou que não vê isso como um problema de gênero. Mas, se 99% dos prostituidores, dos consumidores são homens, e nem todo mundo na prostituição é mulher, então, homens compram homens, homens compram mulheres. É um problema de gênero. Espera aí. Devia ser fácil perceber isso, não devia? Então, as pessoas, eu olhei aquilo, eu já tinha mudado a partir do contato com essas mulheres. E, o que as pessoas me diziam é, mas, Portugal não é Brasil? Aqui a prostituição de rua quase não existe? As mulheres que se prostituem em Portugal, inclusive, muitas delas têm licenciatura. Elas não estão nas ruas. Falei, ok, Portugal não é Brasil. E eu espero que o objetivo não seja esse, porque não está bonito lá. Acontece que muitas, e eu estou falando de muitas, eu não estou falando de uma pequena parcela, e quem está no ninho pode confirmar isso. Muitas das pessoas em prostituição em Portugal são migrantes, são mulheres que vieram de outros lugares, são conterrâneas minhas, são brasileiras, ou são romenas, são mulheres da África, de diversos países. Em comum, o que elas têm é um background de um país que sofreu com a colonização. São mulheres que geralmente estão vindo para cá, seja traficada ou por vontade própria, para fugir da pobreza. Elas vêm com a promessa de uma vida melhor. E eu acho que fugir da pobreza, fugir de um país devastado por colonialismo, não pode ser encarado como uma espécie de escolha, porque senão os nossos padrões de humanidade estão muito, muito baixos. Não existe um padrão de humanidade que seja diferente de um país para o outro. Essa é a minha premissa básica. E é por isso que eu falo sempre, eu detesto quando alguém me fala, Portugal não é Brasil. Mas as mulheres são mulheres em Portugal e são mulheres no Brasil, e são as mulheres que são maioria na prostituição. E se as mulheres podem ser vendidas, tem gente que gosta de falar se vender, mas se as mulheres podem ser compradas em Portugal, elas podem ser compradas no Brasil. Elas podem ser compradas em qualquer país da África, elas podem ser compradas em qualquer país na Ásia. É assim, porque são as mulheres que são compradas e vendidas. Você não tem legislações que falem isso sobre homens. Os homens são os consumidores, são os prostituidores. Só um minuto. Então, quando a gente fala de algum modelo de legislação sobre prostituição, eu sempre encaro que ele deve ser internacionalista, porque senão o que acontece é que você muda o foco. Os países onde estão regulamentada a prostituição, e que a gente está vendo relatório após relatório, que está aumentando o nível de tráfico sexual, porque lá é regulamentado, então, ele não está cometendo um crime, ele está levando trabalhadoras. Então, ele muda o foco. Se naquele país é proibido, ele está cometendo um crime, que ele vai ser exposto publicamente, ele vai levar para outro. É por isso que a política tem que ser internacionalista, para entender que as mulheres, como um grupo em qualquer país, você não pode fazer isso com elas. Certo? E, entretanto, quando eu falo isso em Portugal, eu não sou uma feminista falando, eu sou uma putafóbica. Não sei se alguém conhece essa palavra. Sim. Só queria frisar uma coisa. É que, como eu disse anteriormente, o que eu descobri em contato com mulheres em prostituição é que a falta de emprego e a falta de moradia geralmente mandam elas para lá. E agora eu vejo essa pressão muito grande em Portugal para regulamentar. E Portugal, em especial Lisboa, quem vive aqui em Lisboa sabe disso, está vivendo um momento de gentrificação muito forte. As pessoas estão sendo despejadas de casa. Eu não sou mais a estudante de 19 anos que saiu daquele debate que misturava todo mundo com a certeza plena de que a prostituição devia ser regulamentada. Eu, hoje, tenho um filho. Eu não estou mais na academia. Eu sustento a minha casa. E, quando eu vejo esse processo de gentrificação na cidade, que manda todas as mulheres para a periferia, eu sei que, se um dia eu perder o emprego e eu for despejada da minha casa, eu estou muito mais próxima da prostituição que qualquer uma das pessoas acadêmicas que costumam falar sobre a regulamentação. Eu olho para o meu filho e eu sei que ele tem necessidades. E as mulheres que têm crianças sob a sua responsabilidade, elas nunca vão deixar de fazer qualquer coisa para suprir essas necessidades, seja comida, educação, alimentação. Se eu não tenho um lar, eu provavelmente vou para a prostituição para ajudar o meu filho. Então, é muito fácil a gente relativizar quando é o corpo do outro que está nessa linha de vulnerabilidade. Obrigada, Aline. Sem querer desviar de todo a atenção, tu mencionaste no início da tua resposta que começaste por ir a essa conferência que tentava promover, então, a legalização, regulamentação da prática da prostituição. Pugnava por esse objetivo. Quando dizes que fizeste pesquisa sobre essas pessoas, os preletores dessa conferência, encontraste alguma coisa de interessante que possas partilhar conosco? Desculpa. Colocou numa sinuca de bico. Quando eu falava sobre a pesquisa, eu não falava necessariamente sobre as pessoas que estavam fazendo a conferência, mas, pronto, quando você muda de lado, você acaba tendo muito contato também com as pessoas que estão do outro lado, porque é isso que é debate, não é? E desde então eu tenho estado em muitos debates com eles. E o que eu descubro é que, geralmente, os eventos pró-regulamentação nunca têm pessoas prostituídas. Eles geralmente falam, é uma pena que hoje nós não tenhamos aqui uma pessoa prostituída para falar, isso é uma vergonha. Mas nunca tem. Eles organizam os eventos, e eles têm pesquisadores, eles têm intelectuais, eles têm deputados, mas eles não encontram, eles não encontram, nós somos milhares, milhões, e não encontram uma pessoa prostituída para falar. Pronto, entre esses debates, uma das organizações, inclusive em Portugal, que supostamente são de trabalhadores do sexo, que eu conheci, um, não tinha uma mulher dentro, o que é muito sintomático, porque nós somos a maioria na prostituição, e dois, não tinha ninguém que estivesse na prostituição. Como que representantes são esses? Pronto, eu não posso falar mais nada, é isso. Representam o quê, não é? Era talvez um tema para outra conferência. O que está por trás de alguns lobbies? Quem está por trás? Que interesses económicos existem por trás de alguns destes lobbies? E hoje de manhã também já se aflorou, se indiciou um pouco do que poderá estar por trás, quando se falou da questão da descriminalização, da exploração das pessoas que trabalham nesta pseudo-indústria. É talvez aí que nós nos podemos focar um dia mais tarde na questão do financiamento, inclusivamente, de alguns partidos, e o que está por trás de tudo isso. Mas enfim, sou eu que tenho mania das teorias da conspiração. Vou deixar que agora vocês coloquem as vossas perguntas ao nosso ilustre painel. Sintam-se à vontade para colocar perguntas a qualquer um deles, à Aline, à Ana, à Sabrina, à Dália, ao Lucas, se tiverem questões, dúvidas ou comentários que tenham ficado. Temos ali uma pessoa que quer colocar uma pergunta ou fazer um comentário. Muito boa tarde. O meu nome é Rubina Berardo e a minha atividade profissional já foi focada várias vezes aqui no debate. Sou deputada aqui na Assembleia da República. E quero dar-vos parabéns também à organização pela plataforma por parte desta conferência. E eu tinha uma pergunta muito pragmática para a Sabrina. I have a very pragmatic question for you. As a politician, what went wrong 25 years ago in the political discourse in New Zealand? Was it a problem of the political parties that didn't fully understand it? Did you have political parties where there was some kind of being afraid of properly assuming being against full decriminalization because of the way that certain other movements in society mask the situation of prostitution? So I want to know what went wrong so that we do not make the same mistakes. Thank you. OK. Is this on? Yes. It was a completely different environment back then. You know, we're talking about 1999 was the Nordic model was introduced. 2002 legalization was introduced. So that's in Sweden and Germany. Decriminalization hadn't been done anywhere. And the only conversation in New Zealand was between trying out full decriminalization, which no one had done, or leaving things the way they were under prohibition. Legalization wasn't on the table. The Nordic model was not on the table. So that's the first thing. Now, also, there was no real data at that point as to outcomes. So it was all guess. And so people theorized what it was going to look like. You know, they just sort of made it up. They said, oh, if we do this, it'll probably look like that. And it only passed by one vote. So this was no landslide decision. And it really shouldn't have gone ahead. It was rushed through. And I think, you know, politicians often don't want to look at prostitution. So, you know, if they think, oh, yeah, we may as well just vote on this, get it out of the way. And I think that's the way it went down. And once you've passed it, it's very hard to go back. So that's what happened. It was rushed through and there was no data and no information. in the next slide. Good afternoon. My name is Ana Concel. I'm not going to bring any questions. I'm going to just make a statement. I'm going to just make a statement. Today, we have heard people who are in favor of the neo-abolitionism, and we have heard people who are in favor of the regulatory system. Seria de esperar que as pessoas que são a favor da regulamentação, até porque expressaram que têm bastantes dúvidas, ficassem cá connosco esta tarde para se esclarecerem. Aparentemente não quiseram fazê-lo. E como eu não gosto de falar nas costas de ninguém, agradeço a se estiver aqui alguém, seja amigo ou amigo do Pedro Anastácio, que lhe digam que eu disse isto hoje aqui. Obrigada. I have a question to Sabrina. It relates to section 19 of the Prostitution Reform Act, which you mentioned, which prohibits people with a temporary visa from providing commercial sexual acts. And my question is, are there any estimates of how big a part of women in the sex industry actually fall into this category? And if so, where would I find sources that say something about it? And then the other thing is, to which extent does the police actually go for these women? Okay. It's really difficult to answer that because we don't have statistics on it. Like one of the more recent events that occurred in New Zealand was a man went to a private residence to pay for sex. He spoke Korean. He slipped a note in Korean script that said, help me, I want to go home to Korea. There were three Korean women there and it was one of them that he was meant to be paying for sex with that gave him that. He did the right thing and he went to the police. I don't know if he did the right thing and didn't touch her. That wasn't in their report. But he took it to the police. The police said, there's not enough evidence. We can't tell whether this woman's trafficked or not. And they didn't do anything. Somehow the media got hold of it. I'm not sure how they did, but it ended up in one of the major papers there. And then the Korean embassy got hold of this and actually petitioned New Zealand to do something about it. By the time they actually did it, about six months had passed. And of course when they went to the address that was provided for them, nobody was there. So that's common where even in the very unlikely situation that somebody can read that note and did the right thing, the police went, that's not evidence. So how could we possibly know? All I can tell you is I've been in brothels with women who can't speak English, who are separated from us. If they talk to us, you know, there's a man there who speaks the language, usually Thai or Korean, who shuffles them away. They never leave the brothel. They go upstairs. They sleep upstairs. They come back down. If they need anything, you know, they want a cup of coffee, somebody gets the money and takes it and gets the coffee for them. And they're usually only there for six weeks, maybe eight weeks before they're moved on. And this is a pattern and you see it over and over again. The Kiwis in, you know, the New Zealanders in the brothels will be told, oh yeah, they're on holiday. The reason why they don't want to go anywhere is they want to make as much money as they possibly can and get out as quick as they can. And when you're in that situation, you will accept that answer. Eu só queria perguntar, eu esta manhã ouvi uma afirmação muito perentória, no sentido de afirmarem que prostituição não é uma questão de género. Não é em absoluto uma questão de género. Muitos homens, coitados, são forçados a prostituir-se ou decidiram prostituir-se. Eu começo a ironizar e pensar que seria rigidíssimo termos no índice da igualdade do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, um indicador que nos mostrasse a porcentagem comparada de homens e de mulheres que se prostituem. E se a nossa tendência é para uma igualdade, então acho que os homens estão muito abaixo nesse índice. É verdade. Existe exatamente um grande desequilíbrio. E a outra questão, desculpe, eu às vezes apeteço-me a ironizar porque as pessoas parecem que não querem compreender que isto é uma questão de género. Eu queria saber se depois, na Nova Zelândia, quantos bordeus para homens é que vieram a surgir? E se a clientela feminina aumentou muito depois da aprovação da vossa lei? Não, não, é verdade, claro, é evidente, se não é uma questão de género, se não é uma questão de relação de poder masculino sobre o feminino, ou uma relação de relação de pessoas que têm o poder sobre pessoas que são mais vulneráveis, inclusive homens. Então, o que é? E por isso eu queria perguntar se realmente os bordeus masculinos prolifraram e se a procura feminina aumentou muito. E gostava que me dissessem qual é a vossa experiência ao longo dos últimos anos. Obrigada. Ok, 1 strip club opened for men. It é chamado Showboy archaeological e é em oklaje. E, é, é operado mais para os hai armour e Guanı перев Eri, e aí, se derrubou sua influenza, e muito na época do que as crianças plen Indicita It didn't actually survive. Shocker. That's all I know about. Most brothels won't have men in them. Most brothels actually won't even take trans people in them. There's the odd time that a brothel may let somebody use the rooms. So it's somebody who works independently and they'll just charge them to use the rooms. And that's the brothels' way of just making more money, really. But nobody advertises anybody except for women. Aline, I'd like to say something. Just a observation about gender equality. No Brasil, nós também não é regulamentada a prostituição. Existe hoje um projeto para regulamentar, que, curiosamente, também vem de um partido de esquerda. E temos aqui um paradoxo, porque normalmente se fala sobre isso, sobre as mulheres que escolheram se prostituir, não é? Que ela pode, que nós estamos sendo paternalistas em dizer que elas não podem. Como se alguém dissesse isso. E, entretanto, em governos nos estados, separados fora de um âmbito nacional, tem alguns projetos para ajudar pessoas a sair da prostituição. Mas esses projetos são voltados apenas para pessoas trans, porque nós entendemos que pessoas trans estão na prostituição por falta de escolhas. Porque a marginalização empurra pessoas trans para a prostituição. Entretanto, não entendemos o mesmo sobre mulheres. Só queria fazer esse adendo. É curioso, também no Facebook da Zero Macho, há uma frase que eu notei, que reparei, de um transexual, transgénero, que depois de ter mudado o sexo para o sexo feminino, ter feito a cirurgia, aí passou a perceber o que era a violência contra as mulheres que se prostituíam. E eu acho que isso também nos devia fazer pensar. Mais alguma questão? Não, senão podemos avançar. Parece que não. Eu enquanto estava a pesquisar um... Sim? Eu gostaria de falar algo para o público, porque você e eu falo sobre isso há um número de vezes, Sabrina, você explica que se há quatro ou menos mulheres em subos, como mini brotas, é um registro, e por isso não há uma forma de verificar quantos de brotas há. A mulher aqui me perguntou sobre sex trafficked individuals, e, por isso, por isso, não é? Eu acho que você poderia saber se você pode falar sobre sex trafficked mulheres, e eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, e também, eu e eu, como eu e eu, que a criminologia, que isso é completamente riven a cada conceivable level. Então, o que eu estou pensando é que é uma situação rara onde as pessoas vão dizer sobre como pessoas estão sendo prostitutadas em um soube. Tem 20 de vocês, por tudo que você conhece. Sim, não é uma forma de saber. Eles não sabem onde eles estão. A polícia não tem razão para entrar, se alguém tem que se fez uma pergunta específica. Se há um pimp, pode ter cinco ou seis diferentes soubes, small owner-operated brothels, e fazer que há apenas quatro mulheres no prêmissão em um time. Em que caso, ninguém vai saber que há um pimp attached a ela. Até a data, eu não sei se tem de alguém que está sendo raíta ou bostada em um small owner-operated brothel para traficar, para o que eles chamam de sexo, meaning que a pessoa não tem as coisas corretais. Ou para gerar mais de uma operação. Ou para qualquer forma de pimp. Sim. Sim, é uma boa maneira de dizer, o Oeste do Oeste. Sim, eles fizeram isso para que você pode fazer o que você quiser, por tanto que você é crafty com isso. Bom, terminando então, penso que já não há questões antes do nosso coffee break, eu, quando estava a ler um pouco sobre este assunto, e já aqui o Ninho falou que tomou uma posição em relação à questão da criminalização do cliente, do prostituidor, como no caso lhe chamou, e eu lembrei-me de um homem que viveu há muito tempo chamado Oseias, casado com uma prostituta, e de um livro que ele escreveu em que acreditava que Deus, nada menos que Deus lhe tinha dito isto. Mas não vou castigar as vossas filhas por se prostituírem, nem as vossas noras por cometerem adultério, pois são os homens que vão ter com as prostitutas e oferecem sacrifícios com as prostitutas dos templos. É um povo sem juízo, e um povo sem juízo é um povo perdido. Que não sejamos um povo perdido, nem um povo sem juízo. É o meu desejo. Muito obrigada a todos. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti